Aplausos 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 Olha o que eu te falei, você primeiro Sempre você Boa, 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 não fora Não fora, não fora, deixa ele subir Deixa ele subir Viu o que eu te falei? Deixa ele subir Deixa ele subir, não tem problema Pegada na calça, vai embaixo Pegada na calça, segura na perna, não na calça Isso, na calça Já tá Bota outro ganchinho por dentro da mesma coisa Não pode, na calça, isso, boa Não pode soltar esse braço aí, na calça Esse braço dele Isso Certo Não deixa ele botar pra cá sua perna Segura no joelho Levou Marcou? Se der, você vai entrar lá embaixo no meio abaixo Faz aquela linha Lembra? Se desce Ele tem que entrar bem lá embaixo Vai Se ele ficar em pé de novo, você vai entrar lá embaixo pra traçar a outra perna Isso Estica, estica a perna agora Estica Isso Passa, passa a perna Passa a perna Passa a perna, passa a perna por cima Isso Isso Segura a perna, matou Isso Segura essa perna aí Passa a perna por cima do rosto dele, matou Não deixa ele cair não Isso Estica a perna pra lá Volta agora Agora Não deixa ele desgrimar, matou Não deixa Levou, levou, levou Boa Beleza Boa Esca Boa Ah, você mudou. Oh, oh, oh. Ele foi do outro. Mas, Makoto, você está ganhando de uma vantagem. Subiu, 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 subiu. Subiu, não solta a calça. Não solta a calça, Makoto. Vai tirando sua cabeça de baixo. Não solta a calça. Não solta a calça. A calça você não solta. Subiu. Mas, Makoto, não pode ser rapaz. Não pode. Bota o joelho no chão. Coelho no chão. Isso. Não tira essa mão direita sua daqui de dentro da perna dele. Vai puxando essa labela aí. Vai puxando essa labela aí. Vai puxando. Vai puxando a labela. Não. Falei pra você. Quando eu tirava a mão direita lá, olha o que ele vai fazer. Estica a outra perna sua pra trás, Makoto. Estica a sua perna esquerda pra trás. E bota seu quadril no chão. Estica a sua perna esquerda pra trás, Makoto. Estica a sua perna esquerda pra trás. Isso. Estica pra trás. Boa, boa. Bota o quadril no chão aí. Certinho. Só tem... Só tem três minutos de luta, Makoto. Calma, calma. Vamos trabalhar pra tirar essa perna aí. Olha, na hora que você tentar tirar a perna, ele vai querer subir. Essa pegada daqui, Makoto, olha. Da gola aqui, tem que estar firme, viu? Isso. Não solta essa calça dele. Puxa a calça pra cima. A calça você tá solando pra cima. Boa, Makoto. Boa. Fica aí. Esse braço tem que ficar lá na frente. Boa. Isso. Calma. Não, não. Segura a calça. Segura a calça. Tá certinho. Tá certinho, Makoto. Segura a calça aqui. Segura a calça aqui. Segura a calça. Isso. Tá certinho. Tá certinho. Calma. Não pode segurar a perna sua lá. Não, Makoto. Segura a calça. Segura a calça pra gente subir. Isso. Essa calça é melhor. Isso. Olha, Makoto. Você vai começar a esticar aquele braço lá. E escorrega-se o coelho pra dentro pra passar. Tem quatro minutos de luta. Lá na metade. Tá ganhando. De papo a dois. Um de vantagem. Calma, calma, Makoto. Calma, Makoto. 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 Bota assim o ombro aí. Ombro no pescoço. Ombro no pescoço. Ombro no pescoço, Makoto. Ombro no pescoço. Isso. Força o ombro no pescoço. Ombro no pescoço. Bota o peso do seu corpo todo em cima do pescoço dele. Bota. Bota o peso do seu corpo todo. Bota as costas dele todas no chão, Makoto. Isso. Vai pra outra perna lá chutar. Tirar essa perna aí de dentro. Chuta. 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 Tira a perna. Tira a perna. Cuidado com o balanço dele na hora que você tirar. Bota aí. 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 Ai, ai, ai. Você, Makoto. Você. Você agora, viu? Você agora. Primeiro. Você primeiro. Sempre. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vem lá atrás que vem com ele. Você primeiro, Makoto. Você primeiro. Você primeiro. Toma a tempo. Toma a tempo. Toma a tempo. Toma a tempo. Você primeiro. Não só não é. Nada. É, né. Viu prêm. Quanto? Viu quem foi? Viu o Tresse? Tchau, Mortuch. É, Nora. Senta, rapaz, senta, senta com essa perna Isso, senta, sempre sentado, não bota suas costas no chão Sempre sentado Boa Assuma, bora, assuma, bora com ele Não solta a manga, não solta a manga dele A manga, não solta a manga Não solta a manga, rapaz, vai tirando o pé, vai tirando o pé Não solta a manga, não solta a manga Fica aí, se quiser ficar aí, deixa ficar aí Não solta a manga, rapaz, se soltar a manga ele vai do teu pé, firme Olha Isso, não solta a manga Isso, não solta a manga Calma 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 Terça Aplausos Aplausos